Ceará Já vem de mil e quinhentos De D. Pedro Imperador O Ceará de Lamentos Pagando os seus séculos De dor A natureza lá já não se move Olho roçado e não chove E o seu sol tem mais calor Seu fruto vinga no peca Sofre no seco da seca No meu Ceará é um horror Já vem de mil e quinhentos De D. Pedro Imperador O Ceará de Lamentos Pagando os seus séculos de dor A natureza lá já não se move Olho roçado e não chove E o seu sol tem mais calor Seu fruto vinga no peca Sofre no seco da seca Olho roçado e não chove Do algodão pro fio fino Das rendas do Ceará A natureza lá já não chove O Ceará é um horror